Olá, hoje estamos de partida de Chiang Mai, depois de 89 dias aqui na Tailândia. A gente tem que sair da Tailândia até amanhã, então na verdade estamos indo hoje para Mianmar. Estamos indo aqui do aeroporto de Chiang Mai para Bangkok, onde a gente vai pegar um outro voo para lá. E às vezes as pessoas perguntam sobre a nossa bagagem, o que a gente leva. Então essa é a bagagem, eu tenho essa malinha aqui que bate no meu joelho, é pequenininha, ela cabe mais ou menos 11, 12 kg. E tenho essa mochila aqui, quando a gente leva os equipamentos, a Pathy tem basicamente a mesma coisa. Vou terminar aqui, vou mostrar a Pathy também. Olha aí a Pathy também, ela tem a mesma malinha, minúscula, e tem uma mochila. E ela tem um casaco, e eu também tenho o meu próprio casaco. O casaco vai na mão, que é um casaco que a gente precisa para a parte que a gente está nos países frios. E aí Pathy, está animada? Partiu! Ai, estou... estou demais viu? Já estava de bom tamanho, essa temporada tailandesa. Vamos partir para novas aventuras. Um detalhe importante a respeito da nossa bagagem, que é o fato de nós temos que levar permanentemente um casaco para cada um de nós. Um detalhe importante a respeito da nossa bagagem, que é o fato de nós temos que levar permanentemente um casaco para cada um de nós. Porque às vezes a gente está em um lugar frio, às vezes a gente está em um lugar super quente, como aqui. Mas a gente tem que ter algum casaco que segure a barra. O detalhe importante sobre a nossa bagagem é que a gente precisa carregar um casaco com a gente. Porque às vezes a gente está em lugares bastante frios e às vezes a gente está em lugares quentes, como aqui. A gente tem que ter algum casaco com a gente. Então uma maneira que a gente faz para reduzir o volume da própria bagagem, da mala, a gente sempre carrega o único casaco que a gente tem na mão. Então essa é a razão pela qual eu vou embarcar agora e estou com o casaco aqui na mão. E aqui está o casaco da Pathy também, ela leva o dela na mão. E aí isso faz com que a gente não tenha que carregar uma mala maior, porque o casaco é uma coisa extremamente volumosa. Mas não tem problema a gente carregar na mão. Mesmo com os limites que tem normalmente para o que você pode carregar dentro da cabine do avião, o limite se refere a malas ou mochilas. Mas não se refere ao casaco. Então a gente pode levar o casaco maior que o tamanho que seja. Dente que a gente leva na mão não tem problema nenhum. A gente pode levar e com isso a gente consegue economizar espaço e andar normalmente com uma malinha que é super pequenininha e que basicamente leva em torno de 11, 12 quilos. E essas são as nossas chicas. Estamos aqui, finalmente, partindo de Chiang Mai. Já estava na hora, há bastante tempo. E aí, está feliz? Bastante. Aliviado? Aliviado. 89 dias de Chiang Mai. Foi bom enquanto durou. Foram muitas emoções, muitas aventuras, muitos amigos, muitas festas, muitas famas. Muito intenso. Muito intenso. Muito intenso. Muito intenso. Muito calor. Muito calor. E se a gente mencionou essa parte do calor antes, né? Muita comida italianesa. É muito quente. É comida... Muita comida italianesa. Muita comida italianesa. Muita comida italianesa. Muito noodle. É. A gente está sonhando com outro tipo de comida. Vai dar uma variada, né? Muito amor. Muito amor. Muito amor, né? Muito amor e estamos indo para Bangkok e depois para Yangon, em Myanmar. A gente se vê lá. Então é isso, pessoal. A temporada na Tailândia acabou. E nós acabamos de chegar aqui em Yangon, em Myanmar, a antiga capital do país. É a cidade mais importante. E vamos começar agora essa jornada de alguns dias aqui em Myanmar. Estamos indo agora para o hotel e vamos ver como é que vai ser quando a gente chegar lá. E aproveitando para falar de primeiríssimas impressões, algo curioso aqui é que aparentemente os homens usam, ou vários, usam uma espécie de saião diferente. Então já é algo inusitado que a gente está vendo aqui pela primeira vez. O nosso motorista está usando, né? Isso. O nosso motorista, inclusive, está usando aqui na frente. Aqui tem um outro fato inusitado também. Até o momento, não sei. É porque a gente acabou de chegar. Mas a gente está dirigindo, a gente está andando na rua do lado direito. Como se anda aí no Brasil. Mas o carro é daqueles em que você dirige no lado direito, ao contrário do lado esquerdo que é no Brasil. Normalmente, se você dirige do lado direito, se você está do lado direito da rua, o motorista fica do lado esquerdo do carro. E aqui está acontecendo algo bem esquisito, porque ele está do lado direito do carro e ele está dirigindo também do lado direito da rua. Então, eu não sei se é assim, se é só esse carro. Estou vendo uns outros aí que também são assim. Mas é algo diferente. Isso eu não tinha visto ainda. Então é isso. Finalmente chegamos aqui no hotel. Na verdade, a gente chegou um pouco mais cedo. Já deu uma circulada por aqui. E a gente... O taxista, no primeiro momento, teve um pouco de dificuldade para achar o lugar certo. Mas ele conseguiu. Foi bem gente boa. Não teve nenhum tipo de truque, nem nada. Ele cobrou aquilo que ele tinha falado que ia cobrar mesmo. E o valor que ele cobrou era o que eu já tinha pesquisado na internet. Estava de acordo. E aqui, aqui nas redondezas, o que acontece é o seguinte. O hotel em si é uma mistura de... Na verdade é um albergue que tem quartos, né? Que você pode dividir, quarto de casa... Você pode ficar num quarto de casal com banheiro. Então não é exatamente um hotel, mas é um albergue com quartos privativos, vamos dizer assim. E o que eu percebi é o seguinte. Felizmente o hotel é legal, é bom. Ele está de acordo com os reviews que estavam colocados lá. A localização é ótima. Então as coisas realmente estão próximas daqui. Dá para fazer tudo a pé, pelo que eu pude ver. Ou a maior parte, dá para fazer a pé. O que é excelente. Agora, a cidade do pouco que a gente viu agora à noite, andando por aqui, é bem rústica mesmo. Ou seja, tudo bem... Detonado. Bem detonado mesmo. E o hotel é meio que... Acaba sendo meio que um oásis. Quando você entra aqui é tudo bonitinho, novinho, bacana. Mas na rua é meio complicado. E a gente foi num lugar que é chamado de Nineteenth Street. Ou seja, a rua 19. E é um lugar onde tem várias espécie de barzinhos e tal. Onde prepara-se uma espécie de churrasquinho. Que pode ser... Na verdade, coisas na grelha, né? Tem peixe, porco, frango, o que quer que seja. Verduras. E a gente pediu dois peixes lá. Peixes grandes, bacanas. E estava muito bom. Então foi uma primeira impressão do ponto de vista, assim, de comer. Mandou bem. Porque já fazia tempo que a gente não conseguia comer algo assim. E comer algo mais substancial de proteína. Lá na Tailândia é difícil. E aqui a gente conseguiu esse peixão que foi bacana. E é isso. Agora estamos aqui mortinhos com farofa. Vamos finalmente descansar. E é isso. Saímos da Tailândia depois de 89 dias. Estamos aqui começando nossa jornada em Mianmar. E amanhã tem mais. E amanhã tem mais, com certeza.